Olá, boa tarde. Segunda-feira, 5 de outubro de 2020, está no ar o Boletim Guará. Antes de seguir com o roteiro bem aqui, deixa só meter o bedelho no assunto que é do Laércio. Acho que lugar de torcedor é pra torcer, gente. O povo está confundindo as coisas, viu? Estão confundindo as coisas. Temos dois presidentes de clubes aqui que fazem das tripas coração pra segurar as coisas. Um foi, está sendo agredido nos últimos dias, o outro, presidente do Maranhão Atlético Clube. Não dá pra comparar a estrutura de clubes aqui, tentando fazer um parâmetro com o Sampaio Correia, que há alguns anos, desde quando o Sérgio Frota assumiu a presidência, vem organizando. São mais de 10 anos de um presidente à frente de clube contra um ano, dois anos de outros que estão tentando dar uma organizada na casa. Aí a gente vê questões políticas envolvidas no meio disso aí. Olha lá, não exagerem na bebida, reclamando à toa. Vamos seguindo com o Boletim. Hoje começa, começava, a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeitos de São Luís. Foi realizado semana passada um sorteio para a ordem dos entrevistados aqui no Boletim Guará. O primeiro a ser entrevistado aqui nos nossos estúdios seria, como disse no início, o candidato a vice-prefeito pelo PSOL Ribamar Osh. Mas o candidato apresentou sintomas da Covid-19 e não pôde comparecer hoje aqui no Boletim Guará. A assessoria de comunicação do PSOL se pronunciou através de nota. Ao jornalismo da TV Guará comunicamos que, por motivo de problema de saúde, o candidato do PSOL ao cargo de vice-prefeito de São Luís, Ribamar Osh, não poderá comparecer à entrevista agendada às 12h30. Nesta emissora, o mesmo que já teve Covid-19, amanheceu sentido-se aborrecido e febril, sendo encaminhado aos cuidados médicos. Certo do entendimento, contamos com a compreensão do jornalismo da TV Guará e reafirmamos o nosso compromisso para a entrevista de hoje, às 18h, com o candidato a prefeito Franklin Douglas. Eu acabei atropelando algumas pontuações aqui, porque a vista parece que não está ainda bem encaixada aqui na leitura. Mas, como vocês puderam perceber, teríamos entrevista hoje, mas por motivos particulares de saúde, o candidato a vice do PSOL não pôde comparecer nas nossas entrevistas. Lembrando, diretor, se eu estiver errado, me corrija, o dia que tiver o candidato a prefeito de determinado partido ou coligação, o vice, no Jornal da Guará, o vice estará aqui no Boletim Guará acompanhando a forma como foi o sorteio realizado na semana passada, na terça-feira passada aqui na TV Guará. Continuando ainda falando sobre eleições, o candidato do PCdoB à prefeitura de São Luís, Rubens Pereira Júnior, cancelou as agendas desta segunda-feira, após indisposição física sentida no final de semana. Na quinta-feira, dia 1º, o candidato já havia realizado o exame laboratorial de rotina para identificar a presença do vírus Covid-19, com resultado negativo. No final de semana, o candidato se sentiu em disposição e realizou o novo exame, também com resultado negativo. Rubens está sob acompanhamento médico e em repouso em casa com sua família. De acordo com a assessoria do candidato, ele já realizou o novo exame na manhã desta segunda-feira. O próprio Rubens utilizou as redes sociais para falar a respeito do assunto, falou da sua indisposição, que ele sentiu de ontem para hoje, um pouco febril também, por isso ele preferiu suspender. Agora ficou recado para os outros candidatos. Semana passada teve debate. Vocês estavam junto com o Rubens Pereira Júnior. Não quero dizer nada. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão reuniu de forma virtual partidos políticos para recomendar a não contratação e exploração do trabalho infanto-juvenil nas eleições. Só participaram dois partidos. A intenção da reunião foi apresentar a notificação recomendatória para que os partidos e candidatos se comprometam e não permitam a contratação e exploração do trabalho infanto-juvenil nas eleições. Deve ser cumprida sob pena de instauração de enquete civil no Ministério Público do Trabalho e ajuizamento de ação civil pública com a cobrança, inclusive, de valores a título de danos morais coletivos contra o partido político e o candidato que explorou o trabalho infantil ou o trabalho do adolescente. A notificação de recomendação está assinada por cinco órgãos fiscalizadores do Estado que, segundo eles, estão unindo esforços para proteger a integridade da criança e do adolescente. O procurador Maurel Mamede, do Ministério Público do Trabalho, ainda pediu que a população atue como agente fiscalizador para combate do trabalho infantil nessas eleições. Na reunião virtual, estiveram presentes apenas representantes dos partidos Podemos e PSTU. Mas, de acordo com o procurador, todas as demais agremiações vão receber a notificação, devendo assim serem assinadas e cumpridas, sob pena de instauração de inquérito civil no Ministério do Trabalho. Nós estamos chamando os representantes dos partidos políticos para que assinem essa notificação recomendatória e que, principalmente, respeitem o seu teor, no sentido de impedir a exploração do trabalho infantil e do trabalho adolescente em suas campanhas. Uma pena que somente dois, duas chapas tenham participado deste encontro com o Ministério Público do Trabalho. E aí eu fico naquele questionamento. Aquilo que eu falei na época das convenções, questionando o compromisso dos, até então, pré-candidatos com a saúde, agora fica o questionamento em relação ao compromisso dos candidatos já em relação ao trabalho infantil. Voltamos já com o Boletim Guará. É um instante só. Fique em casa. De volta ao Boletim Guará, na hora de viajar, as pessoas estão tomando certos cuidados neste cenário de pandemia. Eles estão analisando a sanitização da hospedagem e optando por destinos locais. Com a retomada do turismo, a procura para curtir um momento de lazer com a família ficou ainda maior para os turistas. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Maranhão, Jansen Santos, explica como ficou o cenário de viagens nesse período. O que foi que cresceu agora? O turismo interno e essas pessoas estão andando de carro. Estão locando o carro. Se eu mando alguém para Fortaleza, para Recife, Natal, eu estou fazendo um aéreo, eu estou fazendo o hotel, os serviços e algumas pessoas estão, quando é família, família de três, quatro, cinco pessoas, alugando o carro. No Maranhão, Jansen afirma que a procura maior dos turistas é pelos lençóis maranhenses. Os lençóis maranhenses ainda é um ponto que os maranhenses estão indo muito. Tem morros que estão indo muito também. Eles visitam aquela Lagoa do Caçol. Aquela região ali está muito solicitada. Por se tratar de um momento cheio de incertezas, se prevenir durante viagens de lazer se tornou ainda mais importante. Com isso, os turistas estão optando por formas mais seguras na hora de viajar. E o foco principal, o ponto mais importante nessa retomada foi trabalhar, capacitar, treinar, educar, sensibilizar toda a sua equipe de operação. Novos equipamentos de proteção individual foram incorporados, novos equipamentos para desenvolver esse trabalho, novos produtos químicos devidamente recomendados pela Anvisa, depois de um amplo trabalho de estudo, de pesquisa, de teste, até comprovar a eficiência, foi incorporado a essa operação. Uma casa que há três anos as mulheres encontram o suporte necessário para se reequilibrarem emocionalmente e profissionalmente. É a Casa da Mulher Brasileira, acolhendo mulheres em situação de violência e oferecendo atendimento jurídico e psicológico. Um local que tem sido, na prática, a casa que a mulher volta a se perceber como mulher. Sempre fui acompanhada pelo psicólogo e, através daqui, a Casa da Mulher Brasileira, ela me abriu várias portas, eu participei de vários projetos, não só aqui. Aí eu encontrei o que eu gostava de fazer, que é a maquiagem. Então, eu comecei aqui e daqui eu conheci outras pessoas e fiz outros cursos e hoje sou uma maquiadora. A Casa da Mulher Brasileira completa hoje três anos de atendimento humanizado, disponível para amparar e ajudar mulheres a saírem do ciclo de violência. As mulheres que chegam até a Casa da Mulher Brasileira, elas podem ter um atendimento 24 horas, como o caso da Delegacia da Mulher, fazer a denúncia de violência. Caso ela esteja em situação de risco, a gente tem um alojamento de passagem, que recebe a mulher juntamente com seus filhos, para garantir a segurança e evitar feminicídios. Então, a gente tem todos esses órgãos, Delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, Patrulha Maria da Penha, atendimento psicossocial, alojamento de passagem, biblioteca, brinquedoteca, todos esses serviços como forma de fazer um enfrentamento real à violência contra a mulher. Em três anos de funcionamento, a Casa da Mulher Brasileira já registra 40 mil atendimentos. A maior parte desses atendimentos se dá em mulheres de 25 a 35 anos. Os bairros mais atendidos ficam no polo do Itaquibacanga. A maior parte da violência geralmente é cometida pelos seus ex-parceiros. Não teria um público melhor para comemorar o aniversário do que mulheres que já foram amparadas, ajudadas e capacitadas nesse local. E que hoje, por meio da parceria com o SEBRAE, foram motivadas em palestra sobre empreendedorismo como instrumento de mudança. Foi o primeiro passo, na verdade, uma parceria que nós estamos estabelecendo, de trabalhar a questão do empreendedorismo, né? Como foco principal de empreender, trazer orientações de empreendedorismo para essas mulheres, que algumas delas já têm algum empreendimento, já têm uma atividade econômica, e nós vamos trazer ferramentas através de capacitações e consultorias para que essas atividades deem a elas uma independência financeira. Agora vamos falar sobre o acidente que aconteceu na última sexta-feira em uma das lojas do Grupo Matheus, a loja que fica localizada no bairro do Vinhais. O Ministério Público do Trabalho, por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor, vai instaurar um inquérito civil público para investigar o acidente de consumo ocorrido no supermercado Matheus, no Vinhais, curva do 90, como é conhecido. Na última sexta-feira, a Delegacia do Consumidor vai investigar o aspecto criminal do acidente. Já o Ministério Público do Maranhão manifestou solidariedade à família da funcionária Elaine Rodrigues, que morreu justamente nesse episódio, quando estava no cumprimento do seu trabalho. E também as pessoas feridas em decorrência do acidente. Aguarde um instante só. Voltamos depois do intervalo com o Boletim Guará. Fiquem em casa. De volta ao Boletim Guará. Se você não tiver visto o que mostramos no primeiro e segundo bloco, tem um lugar para ver com calma. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. E se você quer ficar bem informado, vá até o nosso site, www.portalguará.com. Notícias de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, você confere no portal guará.com. E se está afim de ouvir uma programação selecionada, com música de qualidade e boa informação, não deixe de ouvir a Rádio Guará, o melhor time de locutores na melhor programação da melhor rádio online que você já viu e ouviu. A rádio que toca música informa você sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou vá pelos aplicativos de rádio TuneIn, Rádios Net ou pelo aplicativo do Portal Guará. Agora vamos ver como é que estão os números da Covid-19 no Estado de Maranhão, que já atingiu até o campo político, né, paralisando algumas atividades de campanha. Vamos ver os números aí gerais. São 175.388 casos confirmados, 166.517 casos de pessoas recuperadas, quase 3.800 óbitos. Faltando 4 aí para chegar a 3.800, são 3.796 casos ativos, temos 5.075. Dos novos casos registrados ontem, 170 no total, tivemos 95 na ilha de São Luís, 42 na cidade de Imperatriz, 33 nas demais regiões do Estado do Maranhão. Os testes realizados até o momento já ultrapassam a barreira, já chega próximo da barreira, ali dos 392 mil. Temos 213.847 casos descartados. Ainda seguem como casos suspeitos, 4.983. Virando a página, vamos ver agora como é que está a ocupação de leitos. Na Grande Ilha, temos 30,26% dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, leitos de UTI, ocupados. 30,26 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. Já a taxa de leitos clínicos é menor, 13,09%. Lembrando que na Grande Ilha, já tivemos tanto leitos de UTI como leitos clínicos. O quantitativo deles reduzidos. Já chegamos a ter aí, até mais de 200, salvo engano, mais de 200 leitos de UTI. Hoje temos 152 disponíveis, apenas 46 ocupados. Na cidade de Imperatriz, dos 54 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, leitos de UTI, 25 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 46,30. Já os leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 43,21%. Nas demais regiões, os números seguem bem baixos em comparação ao que era em meses anteriores. 16,28% a taxa de ocupação de leitos de UTI nas demais regiões. E 11,41% os leitos clínicos. Agora vamos ver como é que está a evolução da doença nos bairros da Ilha de São Luís. O Turu segue sendo o bairro com mais casos, 540, seguido pelo Renascença, que vem bem mais distante agora, 363. São mais de 100 casos de diferença de um bairro para o outro. O conjunto de Quatrax tem 295, o centro da cidade 289, a cidade operária 280, Anjo da Guarda 279, o Calhau 247, o Maiobão 244. É o primeiro bairro de um município diferente da ilha que não seja São Luís, o Maiobão está em oitavo. O Anil tem 234 e o São Francisco tem 226, a relação com os 10 bairros com mais casos da Covid-19 na ilha de São Luís. E com essa informação, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias? Você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí, Danilo Kixábio, fazemos qualquer negócio. A gente volta amanhã. Boa tarde. Paz bem a todos. A gente volta amanhã.